A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha isso Vocês não estão entendendo a minha gada Meu Deus do céu Carro doido Você está doido Nossa reivinha Meu Deus do céu Os meus filhos não estão por nada Tem dois mortos que estão lá atrás Tem dois mortos que estão lá atrás Tem dois mortos que estão lá atrás E o outro também do nosso É o que eu vi, pai Vamos com o Coritiba Tá vendo o aluno Chama na catraca Óbvio, puta Chama Chama Oh, parada que é em São Paulo? Olha como é que ficou amarelo aí, olha O ganhador vai ficar pra ser Vambora galera, a escolta Só celebridade hoje Dá um alô pro canal Masha Firminha na paçoca Sem voz, o evento acabou, meu Chama Só pra lá que vem novidade aí, ó Vai vim, vai vim pancada O que vocês acham que vai vim novidade, hein? Só pra mim, ó Hã? Chama, filho Projetinho de milhões, hein Estamos indo pra casa Estamos indo pra casa Tchau 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 É que é uma satisfação muito grande. Quem tá doido? Bom dia com Jesus e... Chama, filho. Bom dia com Jesus e... Luiz! Bom dia com Deus! Bom dia com Deus! Bom dia com Deus! Que oitada! Quem vai discutir a mão? Dá um abraço, um abraço, um abraço! Vai pro lado! Aê! Lançava aí, vire! Ajuda aquele a manobrar! Aê! 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 Aê!